Casa da Barbie da vida real, réplica dos looks da boneca, coleção de esmalte e até escassez mundial de tinta rosa. Por aqui a gente só consegue pensar num filme da Barbie, afinal, quem não quer ser a boneca mais famosa do mundo? Oi aí, meu nome é Mariana, sou pesquisadora de tendência aqui na Baluarte e hoje nós vamos falar sobre o universo da Barbie e como montar o look perfeito pra ir assistir a estreia do filme. Bora lá! No último vídeo de tendências eu falei pra vocês que o rosa continua em alta para o verão 2023-2024, certo? E segundo o portal de tendências WGSN, a cor promete ficar em alta até 2031. E não é à toa, né? O filme da Barbie tem a data de estreia pra hoje, dia 20 de julho, e por aqui estamos com a expectativa da New. O burburinho de que aconteceria um filme live action da Barbie circula por Hollywood desde 2015 e já atraiu nomes como Annie Hathaway para o papel principal. Quem assumiu a direção do filme foi a Greta Gerwin, responsável por filmes super premiados como Lady Bird, o remake de Adoráveis Mulheres e Frances Haas. Mas as expectativas do filme realmente aumentaram quando a Margot Robbie foi anunciada como a protagonista do filme e apareceu usando rosa da cabeça aos pés. Além dela, o filme conta com nomes de peso, como Ryan Gosling interpretando o Kane, 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 e até Dua Lipa como uma Barbie sereia. Assim como a Barbie, tudo que a Margot Robbie usa é uma réplica perfeita do figurino das bonecas. A figurinista responsável pela produção se baseou tanto nas roupas da boneca quanto em artigos clássicos das gripes, como o Chanel original vintage e até o vestido Versace dos anos 90. O trabalho de marketing e divulgação do filme foi super intenso e contou com uma atriz desfilando durante as turnês de premiere looks idênticos ao das bonecas, criando uma relação de identificação com o público nas redes sociais, que foi a loucura, né? E os looks da Barbie não ficaram apenas no tapete vermelho. Margot Robbie também desfilou seus aerolux no maior estilo de boneca. E já que falamos de Chanel, a coleção Cruz 2023-2024 da marca também parece ter buscado inspirações no longa. O local escolhido foi uma passarela imitando uma quadra de esportes lá nos estúdios da Paramount, em Los Angeles. O cenário entrega a ênfase da coleção, estrelas do cinema glamorizadas e a prática de esporte muito forte nos anos 80. Tanto é que durante o desfile a gente viu muitas polanhas, tops e bermudas ciclistas para o pessoal fazer esse exercício. E me fez lembrar um dos primeiros looks a ser divulgado durante a projeção do filme, que foi a Barbie e o Ken andando de patins. Quem lembra? Mas voltando para o desfile, uma cor que dominou o desfile da Chanel foi o rosa. Do pink até o rosa mais claro, vários looks apareceram mostrando a tonalidade, combinados com modelos com seus longos cabelos louros. Inclusive, a Chanel enviou looks selecionados dessa coleção para a Margot Robbie usar durante as premiações. E não foi só nas roupas que a boneca influenciou o mundo. Teve lançamentos de tamanhos plataformas pela Melissa com as cores do live action, chinelos exclusivos com a estética pela Ipanema, coleção de esmaltes pela OP, frappé de tutti-frutti pela Gold Coffee e até o lançamento de tintas coral versão Barbie com 14 cores diferentes para você já colorir a sua sala no clima do frio. Como a gente não poderia ficar de fora, também lançamos a nossa coleção Barbie que está te esperando lá no nosso site. Em um vídeo divulgado pela Architecture Digest, uma revista de arquitetura super renomada mundialmente, a Margot Robbie abriu as portas da Casa dos Sonhos e mostrou pra gente nosso sonho de infância ao vivo e à frente. Erguida nos estúdios Warner Bros, a casa apresenta as mesmas singularidades dos nossos brinquedos, como a falta de paredes, por exemplo. Composta por salad star, cozinha, quarto, piscina sem água e até o famoso topo água que desce do quarto até a piscina, a intérprete da boneca nos apresenta todo o lar e é possível conferir lá no canal do YouTube da revista. Agora, se você não foi escolada para o filme e quer conhecer a Casa da Barbie do mesmo jeito, você pode. A plataforma de hospedagem Airbnb anunciou que a famosa Casa da Barbie de Malibu estará aberta ao público. A casa foi inaugurada em 2019 para comemorar os 60 anos da boneca e agora ganhou ainda mais detalhes que fazem essas referências ao filme que vai ser lançado. A mansão, como eu falei, fica em Malibu, na Califórnia, nos Estados Unidos e por enquanto só será permitida a reserva de uma noite para dois hóspedes. A mansão oferece piscina com tubo água, closet da Barbie, quarto da Barbie, área de lazer e até o mini bar do Ken. E em meio a toda essa imersão no universo da Barbie, até a tinta rosa mundial se esgotou. Pois é, a informação foi divulgada pela própria diretora Greta Gehring e segundo ela, a quantidade de tinta para pintar os cenários foi tão grande que eles tiveram que recorrer aos estoques da marca e é o que acabou ocasionando uma escassez em um determinado tom de pique, o pique rosto. E por fim, chegamos à pergunta final. Como ir vestida para assistir o filme da Barbie? A dica principal é, se joga no rosa. Abre o seu armário e separe todas as peças que você tem no tom e pode ser desde casacos para combinar com produções mais casuais. Você consegue fazer também conjuntinhos de blazer com saia, vestidos mais femininos, apenas uma saia. Agora, se o rosa, por mais que você tenha visto o filme da Barbie, não é tão a sua cor, você consegue apostar em outras tonalidades, como os tons pastéis, de lilás, um laranja mais suave, um azul mais vibrante, o prateado e, claro, sempre muito brilho. Seja em detalhes como uma bota, um sapato mais diferente, numa bolsa ou até num cinto, essas cores já ajudam a criar uma informação mais lúdica para a sua produção e já parecer mais com a boneca. Na edição de junho da Vogue Americana, a Margot Robbie foi a capa da revista e apareceu, como um Barbie, obviamente, vestindo looks que nem sempre eram sobre o rosa. Ela apareceu com um terninho de alfaiataria e até um look verde florido. Outra opção, que é a que eu vou usar, é abrir o Google aí e procurar os figurinos exatos da boneca. Assim, você vai estar fazendo o mesmo trabalho da figurinista da Margot Robbie e pode aumentar ainda a gama de looks e sair do óbvio. Assim, ninguém vai ter igual você. Para quem está receoso na hora de apostar nessas tendências mais bonecas, a nossa dica é sempre começar pelos acessórios. Então, você consegue escolher uma bolsa mais diferente, um cinto prateado, um cinto de corrente, fazer um mix aí de opções, um sapato plataforma. É, soltar a criatividade e ir provando que você se sente bem. E dessa forma, você ainda consegue combinar esses itens com os seus looks no pós-filme também. Eu vou ficando por aqui para aproveitar para garantir as minhas bolsas e cintos para essa estreia. E eu quero saber de vocês, se já tem o look de vocês pronto, se vocês estão tão ansiosos quanto eu para esse lançamento. Me conta tudo que eu quero saber. Um beijo e até a próxima trend.